Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Já estamos aqui dando início a mais um vídeo para o nosso canal. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Para você que não me conhece, eu me chamo Marielle, mas podem me chamar de Mari. Tem mais vídeos também, meus amores, aqui no nosso canal, fiquem à vontade, então, para conhecer melhor, né? Um pouco mais da nossa família. E vocês que já fazem parte aqui da nossa família, vocês sabem que eu amo vocês? Eu amo a companhia de vocês. Muito obrigada, meus amores, pela companhia de sempre, viu? Já deixa o teu like aqui no início do vídeo, para você não estar esquecendo depois. E bora para o vídeo, meus queridos, que temos hoje um dia perfeito, assim, maravilhoso. Que Deus nos concedeu por mais um dia nós acordarmos respirando, porque Deus é poderoso e maravilhoso. Minha respiração ainda está um pouco trancada, mas Ele me permitiu, né? Eu acordar hoje com vida e respirando. Meus queridos, por aqui hoje é sábado, tá? Meus amores, esse também é meu Instagram, que está passando aqui na tela. Lá eu estou sempre mostrando tudo em tempo real. Então, corre para lá nos seguir também. Meus queridos, hoje é sábado por aqui e começou a chover pela madrugada. Faz dias já que não chovia, né? E estava, assim, aquele tempo muito seco. E hoje começou aquela chuva um pouco fraca, mas já deu uma acalmada na poeira. Então, meus amores, bora para o vídeo. Olha, pessoal, como que está o tempo para cá. Está, assim, acinzentado, né? E está aquela chuvinha fraca. Olha, dá para ver que é pela moto que está um pouco molhada, olha. O Uno não está aqui, pessoal. O nego saiu hoje cedo, já resolveu umas coisas. Foi pagar umas contas dele lá na vila. Parece que ia cortar o cabelo também. E eu fiquei por aqui, pessoal, que tem bastante coisinha para estar fazendo por aqui. E eu não gosto, quando eu vou resolver alguma coisa assim, daí eu saio junto, sabe? Mas quando ele vai resolver as coisinhas dele, daí ele saiu cedo, né? Daí ele pegou e já foi. Agora a gente fica por aqui. E ontem, pessoal, que a gente pegou o Uno, graças a Deus, a gente conseguiu arrumar o Uno. Estava estragado. Eu acho que eu nem tinha falado nada para vocês, né? Ou até falei, não me lembro, não me lembro mesmo. O Uno tinha estourado, pessoal, os quatro amortecedores. Estava tudo estourado, sabe? O negócio da direção também estava tudo estourado. Daí ontem, antes de ontem, o nego levou lá no mecânico para arrumar. E graças a Deus conseguimos arrumar, né? Pessoal, a gente se aperta um pouco daqui, um pouco dali, mas arrumamos. Agora o Uno estava batendo demais, sabe? Que dó, né? O Uno é guerreiro, gente do céu. Tanto que o Uno está aguentando na nossa mão. Mereceu ir para o conserto um pouco, né? Que dó. Agora o Uno não está assim batendo tanto, sabe? Que estava batendo assim demais. E agora foi arrumado, né? Graças a Deus está melhorzinho. Um dia Deus prepara uma coisa melhor. Mas por enquanto, gente do céu, o Uno está sendo guerreiro. Olha, sério, quem tem Uno sabe do que eu estou falando. E acalmou, pessoal, a poeira para cá. Tá? Mas quem tem renite alérgica, quando está muita poeira e quando dá aquela chuvinha não tão forte, vamos dizer assim, ou mesmo que seja, a poeira levanta, né? Aí parece que ataca um pouco mais. Estou bem trancada aqui da minha voz e da garganta. Passei a noite com um pouco de tosse também. E a gente faz de tudo, né, pessoal? Tudo que é natural, que estão falando, a gente está fazendo. E o médico, às vezes, receita antialérgica também da gente. Toma, né? Faz o que o médico manda. Mas é isso, pessoal. É o tempo, né? Está muito seco por todo lugar. Aqui para cá a previsão está para chuva, mas choveu um pouquinho só e já deu uma acalmada, ó. Ó, podem ver. Agora está chovendo, mas está bem assim, uns pinguinhos bem lá de leve, sabe? Bem fraco mesmo. Ó, pessoal, aqui a mesa está bagunçada. A gente acabou de tomar café. Eu levantei e derrumei café para todos nós aqui. Fritei um ovo para todo mundo comer. Só o nego que acho que não comeu. O pão dele está aqui. Ele não come cedo, sabe? É muito difícil. Ele só tomou um gole de café e já foi. Ó, pessoal, vem aqui fora um pouco. Está uma chuva em cima bem fraquinha. Tem que arrumar o nosso varal. O cara derrubou aquele dia. Quase derrubou, né? Eu vou para dentro, pessoal. E começou a pingar, assim, a chuva de volta. Quando ela começa, assim, ela engrossa um pouco, sabe? Ah, pessoal, lembra da galinha que eu falei para vocês que está chocando? Ela está lá em pé. Errou mesmo. Não sai mais do ninho, não. Aí, de madrugada, eu acordei com aqueles pinguinhos de chuva no telhado, sabe? Escutei os pinguinhos de chuva. Já me lembrei da galinha. Que dó, né? Aí, o nego cobriu ela, tá? Pessoal, ele pegou um pedaço de lona que tem aqui e arrumou lá para ela e cobriu. Tipo assim, de quando chover, não molha eles, né? Porque dá dó. Porque ela não sai de lá, pessoal. Pode chover, pode esfriar. Que ela, quando emperra no ninho, que ela está chocando, ela não sai de jeito nenhum. Aí, a gente ficou com dó. Eu falei para o nego, tadinha, da galinha, não dá para colocar alguma caixinha em cima dela, alguma coisa. Daí, ele foi lá e colocou, arrumou uma lona, tá, pessoal? Então, ele cobriu ela, tá? Ele arrumou para ela. Ela está bem arrumadinha para ela não passar frio, né? Bom dia, seu Cainé. Bom dia. Está gostoso o dia, né? Está fresquinho, pessoal. Está chovendo, né, Cainé? Mas não está frio. Está bem gostosinho, assim, fresquinho. Está melhorzinho? Quis dar gripe no Cainé, mas não deu, né? Não. Graças a Deus. É só um efeito da renite, né? Desses dias, dei um remédio para ele passar no nariz, né? Cainé, ele passou. Melhorou, né? A Esther disse que quer dar oi para o vídeo. Oi, gente. Diga oi, meninas e meninos. Oi, meninos e meninos. Oi, meninos e meninos. E aí, meninos e meninos. E aí E aí Pessoal, deu uma organizada um pouco já aqui pela casa Passou algumas horas já O Nego acabou de chegar E ele chegou O novo endereço que eu deixei Para entregas, para a Sônia A Sônia é nossa inscrita, pessoal E ela enviou recebidos e chegou um Hoje já lá O Nego já passou lá e já pegou Então vou estar mostrando aqui para vocês Ó, pessoal, está aqui, o Nego acabou de chegar Daí o que tinha chegado São três recebidos O que tinha chegado foi esse aqui Foi a Sônia que mandou Agradeço a Sônia agora Obrigada, Sônia Bom dia, seu Nego do Rancho Bom dia, pessoal Daí o Nego passou lá e pegou Um recebido, esse aqui eu não sei Pessoal, o que é São três não, pessoal, perdão Sônia também, é que é para os três Tá, pessoal Esse aqui é da Esther E dos meninos Eles vão brincar e usar junto Tá, por isso que eu falei que é três Mas é para os três Consegue abrir, filha? Vamos estar mostrando agora aqui o recebido Está esfriando, né, amor? Fugiu do novo? A galinha fugiu do novo Tem que cortar a ponta das asinhas dela Que dela não foge Oi, Júnior Oi Você não deu oi para o vídeo hoje, quem? Ajuda eu, Júnior Aqui, ó Tá colado Tá colado? Quer que a mãe abra para você? Sim Ajude ela, Júnior, então Não, vai quebrar a ponta do lápis Cuidado Não quebrou? Ah, deu Nego pegou esse lápis aqui também, ó Lápisinha É massinha É? É massinha Nossa Calma, filha Calma, filha Nossa Nossa, que legal Olha aqui, amor Um monte de massinha Coisinha de massinha Olha aqui Nossa Nossa Rasgou Rasgou Meu Deus, o tanto de coisa É que abriu, acho que rasgou É que amassou Ah, ela falou mesmo que ia mandar alguns chocolates Olha só Nossa, esteira o tanto Meu Deus Vire, filha Deixa o pai ter ajuda aí Ah, do que com o chocolate Olha aqui, pessoal Que legal E aí, tá feliz? Sou Agradeça a Sônia aqui Obrigada, Sônia Eu amei Ela falou mesmo Agora que eu me lembrei dos chocolates Que ela falou que ia mandar uma caixa de chocolate E os recebidos pra estéreo e pros meninos Dos meninos ainda não chegou, pessoal Que é, tipo, em loja diferente, né? Nossa Agora você vai gostar Ela adora massinha, Sônia Ela adora brincar com essas coisas Eita Cuidado, filha Vai com calma Porque senão você derruba Nossa Olha que legal, filha E bem o que ela gosta, né? Eu sempre quis um desse Ela adora brincar com massinha Eu nunca fiz um desse Hum, isso é chocolate Nossa, que legal, Sônia Dá pra você fazer um monte de coisinha Olha aqui, pessoal Que legal E chocolate aqui também Pra todo mundo, ó Ah, pessoal Olha aqui Do Nego foi lá pra vila Voltou Ele trouxe um jogo de copo Aqui, ó Pra mim Pra nós, né? Nós estamos sem copo de vidro, né amor? É, mas é você É pra você, né? Obrigada Claro que é pra nós Mas é pra mim É você que usa mais É que presente pra mulher Mais essas coisas Que a gente dá, né? Coisa assim de cozinha Tudo Obrigada Ó, o jogo de copo E esse copo Esse jogo de copo aqui, pessoal Ele é daquele bem bom, sabe? Daquele bem grosso O Nego tá tomando o café Ó, é daquele bem grosso, né? Daquele fininho, sabe? Ele comprou um negócio pros meninos também De vocês vão lá no canal dele, tá? Que ele tá gravando esse final de semana também Que agora é mais final de semana, né amor? Que tem tempo de tá gravando Vocês vão lá no canal dele Dar uma conferida lá E dar uma força Deixar o like Se inscrever Compartilhar, tá? Olha Daqui a pouco eu vou tá lavando Esses copos E pra gente tá usando Esse copo aqui é muito bom Pra usar daquele mais grosso, ó Que tem uns que são tão fininhos, né? Que não vale nada Mas esse daqui é um jogo de copo bem bom Eu vi aqui o preço tá aqui Ó, pessoal Foi R$14,99 Tá barato, né? Por ele ser desse assim Bem grosso, né? Esse copo é bem resistente Uhum Por ser desse bom Aqui ele tá E aqui em casa A gente tem assim Porque Gosta de tomar bastante suco Ou refrigerante E às vezes qualquer batidinha Já quebra, né? O copo Ó, esse daqui é bem Olha aqui, ó Pessoal Vamos ver se quebra Vai soltar Acabar com o copo Não, só quis dizer assim Ele é Aqui ele é grosso, né? Tem uns que você Derruba ele assim Ele bate Ele já quebra Que é um que tinha Desses aqui em casa, né? Mas esse aqui é bem bom Obrigada, meu amor Coraçãozinho pra você também E olha o tanto Daqui a pouco Nós vamos dividir Essa chocolatarada aqui, ó Eu vou começar Quantos a coisa Conta, Júnior Pra ver quantos que tem O que que ainda falou? Diz que eu escutei Chocolate Quantos que tem? Tem 15, 3 Divido por 5 Eles dividem tudo Com nós, pessoal Eles não são assim De dividir só pros 3 Eles dividem pra nós Também, que dó Ó, Cainá Que a Esther ganhou De massinha Que bonitinho Tu vê um monte de coisa 3 Cainá 3 pra mim E 3 Vai ter Aí, ó Acho que já é bom Eu quero ver usar Tento Eu gosto de usar Ele gosta de usar Só que ele Claro, às vezes Deixa eu usar Às vezes Ou pular fora Ou Tem que comprar mais O dele arrebentou Aquele outro, né, Cainá? Tinha arrebentado Ah, tá aqui As marcações Você viu que legal? Nossa, dá pra fazer Um monte de coisa Com esses aqui Só não misture as cores Guarda as corzinhas Assim, separadinhas Dá pra fazer Muita coisa Dá Dá pra fazer lanche É de lanche É de lanche esses, né? Aham Dá pra fazer Bastante coisa Olha só, pessoal Aqui já chegou o horário De começar a fazer O almoço Tá? E como faz dias Que eu não acendo Esse fogão A lenha Faz dias e dias Mesmo Aqueles dias Que a gente Tava muito ruim De gripe Que eu nem acendia Tudo, sabe? Mas agora Ó Eu resolvi aqui Acender E Coloquei Uma carninha De porco Tá? Aqui tá tudo Misturado Pessoal Tem Toicinho E tem uns pedaços Aqui de Pezinho De porco Também Eu tô dando Uma fritada Aqui Aí a parte Dos pezinhos De porco Que eu vou tirar Pra colocar no feijão Que eu vou cozinhar Um feijãozinho fresco Hoje aqui Tá? No fogão a lenha E os coicinhos Eu vou deixar Pra fritar Bem fritadinho Pra tirar um pouco De banha dele Sabe? Aqui eu já coloquei Ó A panela de pressão Pra eu tá fazendo O feijão, né? Aqui tem água Esquenta Ó Pessoal Tem esse feijão Aqui Ele já tá aberto Às vezes eu fiz Bem pouquinho dele E como vai ter Carne de porco Ali no meio Da carne É no meio Do feijão Eu vou fazer Esse feijão aqui Ó Que é mais clarinho Feijão Que é carioca E Porque aqui em casa Eles preferem Feijão preto Sabe? Mas quando tem Carne assim Junto Que nem pezinho De porco Essas Essas partes Assim De carne De porco Aí eles gostam Sabe? Fica bem mais gostosinho Né? Esse feijão Aqui basicamente Ele vem bem Limpinho É muito difícil Ter alguma pedrinha Alguma sujeira Algum feijão estragado Assim no meio Às vezes é um Dois É muito difícil Sabe? Ter alguma coisinha Assim estragada Nele Bem difícil mesmo Então Eu vou tá fazendo Esse feijão Gente Eu amo Feijão assim Ó Daquele bem branco Sabe? E desse assim também Como eu gosto Desse feijão Gente Isso é muito bom Olha a carne Tá aqui fritando Tá cheirando já Um cheirinho tão bom Tá cheirando já 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 Ó pessoal Eu pedi pros meninos Ir ali no vizinho Que O vizinho tem Alface assim Direto da roça Ali sabe? Da roça Da horta E eles vendem Daí eu pedi pra eles Ir ali comprar Porque é bem fresquinho Olha só É tirado na hora Assim ó Do pé Então ela vem Bem bonitona mesmo É duas cabeças De alface Por cinco reais Ó Aí eu limpo tudinho E coloco na geladeira Sabe? Ele dura pra uns Três dias Mais ou menos E molestos TumpliO 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 E molestos TumpliO E molestos É, Certo? TumpliO Super TumpliO E molestos TumpliO SRI TumpliO Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ele tá lá, ó. Aqui, ó. Ó que bonitinho, pessoal. Que lindinho, né? Ó que bonitinho, 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 né? Olha aqui, pessoal. Eu tirei a carne daqui e coloquei aqui, ó, nessa frigideirinha pra ficar sem banha, tá? O feijão aqui, ó, já cozinhou, o arroz também já cozinhou e eu vou temperar o feijão, pessoal, nessa panela aqui, ó. Ó, saiu bastante banho. Eu vou tirar um pouco dessa banha daqui, tá? Vou deixar um pouco só pra tá temperando o feijão. Ó o tanto de banho aqui, pessoal, que saiu. Coloquei numa panelinha pequena aqui, essas coisinhas, assim, é da carne de porco mesmo, da parte de torresminho ali. Aí tá aqui esquentando, ó, eu vou temperar o feijão aqui. Aqui eu deixei um pouquinho de banho. Ó, aqui, pessoal, já esquentou essa panela. Eu vou colocar o alho, tá? E o feijão já tá com sal. Ele... eu coloquei sal antes de cozinhar. Então, mas o gostinho do sal ele já tem. Eu só tempero assim, pessoal, com... com alho e sal, né? Quando tem bacon, eu gosto de tá colocando bacon junto. Mas não tem. Então eu vou tá colocando... temperando assim. Ó, ele já deu uma boa fritadinha, porque eu não gosto de deixar ele dourar muito, só ele fica um gosto amargo, né? Mas, ó, tá bem fritandinho já. E eu venho agora com esse feijão pra cá, ó. Vou pegar com esse pano, que ela tá bem quente. Eu vou tá virando assim, já. Quer que eu vire você, amor? Largue ele. Só não consigo largar e não consigo virar. Acidente na cozinha. Meu Deus, que pesado. Nossa, tá aqui. Tá bem quente. Teve que o nego vim me ajudar aqui, pessoal, porque eu tô... Quase derrubei, que tá queimando tudo. Tá bem quente esse... Quase que começou a queimar, né? Olha. Mas não queimou, ficou bem cozidinho. Faltou um cheirinho verde só. Olha que delícia. Nossa, o cheiro que tá nessa cozinha, né? Ficou bom? Negói rapaz no resto da panela. Só que aí tá sem o tempero do molho, só com o sal. Mas ficou bom, né? Tá bem molinho. Nossa, olha o caldo dele, já tá grosso, ó. Mas com o restaurante não tem como tá andando. Ai, que delícia. Ó, meus amores, terminei o almoço, então. Aí tem um pouco de carne aqui, né, que fritou. Bem fritinha. Um arrozinho aqui, eu feito só com alho e sal. E banha de porco, né? E o feijão. Olha só. Chegou a soltar já aqui do osso, olha. E tá bem grossinho, pessoal, esse caldinho aqui, ó, do feijão. Muito gostoso, olha só. Agora eu só vou temperar ali a salada e fazer um soquinho aqui pra nós e já tá pronto o nosso almoço, ó. Agora sim, meu povo, tá tudo completo o nosso almoço, ó. É, fiz, já temperei, né, já a salada aqui. Coloquei um pouquinho de óleo, de sal e de vinagre. E fiz um suco aqui, ó, de abacaxi. Coloquei gelo um pouco também, que eu peguei água ali direto da torneira e ele tava... Não tá assim bem fresquinho, sabe? E vamos comer. Vamos provar esse feijãozinho aqui, ó. E vamos tá almoçando agora, que já tá tarde, pessoal, por aqui. São 2h26 da tarde, vocês acreditam? Aí deixei os copos tudo aqui, ó. E olha só pra vocês, eu não tô mentindo, ó, dia 14 de setembro. 14h26 da tarde. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por esse alimento, Senhor. Venha dançar pra multiplicar, porque nunca venha soltar na nossa mesa, no nosso lar, meu Deus. É um pouquinho do forno. Muito obrigado, Jesus. Olha só, pessoal, estão tudo aqui comendo já. E olha que gostoso. E a cor, viu? Ficou bom? Nossa, que gostoso. Tá aprovado o almoço da mãe? Tá. Tá, amor? Ficou bom? Ficou, né? Ficou, Ju? Gostoso, né? E vamos terminar de encher a pança aqui, pessoal. Às vezes eu faço bastante, né? E fica. Ficava a minha boinha. Gostosa essa alface, né? Uhum. É muito bom. Hum, muito bom. Uhum. No mercado, se a gente pega, ela vem às vezes meio murchinha. E essa aqui tá... Nossa, que delícia que tá. Essa é melhor. Dorme, meu. Eu acho que tá doendo doido. Eu acho que é os gatinhos que mexem. E ela dá aquelas miadas, sabe? Esse dia ela miou e se esticou, assim. Acho que eles... É, na hora que eles se mexem. Porque eles já devem ficar bem grandinho, né? Dentro dela. Quantos que você acha que vai nascer? Ah, imagino que uns quatro. Porque sempre a primeira cria diz que é quatro. Eu acho que vai nascer seis. Uhum. Tá bem grande, né? É, deve nascer uns cinco. Eu acho que vai nascer uns cinco. Nossa, que exagero. Imagina nascer tudo junto com os pintinhos. Porque a Mimi faz o quê? Faz... Só que faz mais de um mês que a Mimi tá grávida, né? Uhum. Faz. É, faz mais de um mês. Vai nascer entre dia 31 pra dia 10 horas. Que dia que ela vai nascer? Os pintinhos. Os pintinhos. A galinha é 21 dias, né? Que dia que vai nascer? Hoje é... Cadê? 14? Eu acho que os gatinhos nascem antes, porque a Mimi tá nos dias. Parece que sim, já deve ganhar. Bom, apesar que se ela tiver de mais ou menos um mês, tem... Gato é 60 e pouquinhos dias, né? Não me lembra bem certinho quantos dias. Mas, é, faz mais de um mês que eu tô assistindo. Mas, é, faz mais de um mês já. Aqui tá bem grande a barriga dela. Tá gravando? Aham. Tá. Pessoal, por aqui já é bem depois do almoço, tá? Eu tava editando agora esse vídeo e vi que eu não finalizei ainda ele. É, já deu mais de 30 minutos, então já vou tá finalizando. Pra logo tá iniciando o outro, tá? É, daqui a pouco mais tarde a gente vai no mercado comprar só umas coisinhas que tá faltando aqui em casa. Que tem uma coisinha e outra que sempre falta, né? Até o dia de fazer compras. Aí eu vou vendo se eu gravo o restante de sábado. E agora já é de tarde. E o domingo também pra vocês. E eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Por aqui já começou a esfriar, pessoal, um pouco. Agora são quatro e pouco já da tarde. Já tá bem friozinho, sabe? E eu espero muito, meus amores, que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Se você chegou até aqui e ainda não deixou teu like, deixa teu like que você vai estar nos ajudando muito, viu? Meus queridos, o vídeo de hoje, então, foi esse. Beijos, que todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau!